Um Typewriter que promete ser o mais leve e já disponível na internet. Uma maneira de compartilhar códigos em diferentes mídias de uma maneira bem bonitinha. E um painel completo com todos os widgets para Vue.js. Tudo isso agora no DPW Expo. Typewriter.js se autodenomina o Typewriter mais leve e mais poderoso já disponibilizado na web. Typewriter, para quem não sabe, é aquele efeitinho de digitar o texto, tal como podemos ver aqui, por exemplo. Então, ele é bastante tranquilo de ser instalado. Você pode colocar o seu script a partir de uma inclusão ou a partir do seu CDN. E a partir daí, se valer de atributos data para controlar ele de uma maneira bastante customizada. Tal como ele oferece na sua lista de propriedades. A partir daí, basta configurá-lo e começar a ver o efeito de digitação que o Typewriter.js oferece. Com certeza, é uma boa opção para se dar uma olhada e realmente a sua qualidade é excelente. Code.img oferece a oportunidade de compartilhar códigos através de várias mídias. Então, por exemplo, vamos escolher Twitter. Aqui colocamos o nome da imagem que vamos compartilhar, o seu formato e damos um Criar. Perceba que ele já coloca um canvas, uma espécie de canvas aqui, bem bonitinho e altamente customizável para se colocar o tamanho que se queira. Mexendo no pad, na cor do background, para combinar aí com a identidade visual que você quer. Então, é também possível personalizar a janela em si. Aqui colocando Mac, Windows, se você vai por botões ou não, o título ou não, border radius e assim por diante. E temos também o editor em si. É possível selecionar vários dos temas que todos nós conhecemos, colocar a linguagem que será usada. Ele coloca o Syntax Highlight conforme isso. Números de linha ou não e até o font size. A partir daí, basta fazer o download dessa imagem e compartilhar na sua rede social favorita. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E o Viewstick é um painel completo para ser usado com o View.js. Há widgets interativos dos mais variados e que não vão faltar para um painel completo. Só para vocês terem uma ideia, aqui gráficos dos mais diversos, formulários, tabelas, elementos de UI. Vamos até ver aqui, ó. Elementos de chat, collapses, color pickers. Uma infinidade realmente de elementos, incluindo mapas e até páginas completas. Por exemplo, login e páginas 404 completas, que você pode inclusive escolher entre alguns modelos. O Viewstick é, com certeza, uma maneira muito simples e muito eficiente para se conseguir um painel com o View.js. Dando uma olhada aqui no GitHub, vemos que é bem documentado. Aqui estão as características. E a maneira de se instalar e se usar está aqui com o código simples, tal como deve ser. Evidentemente, aqui ele coloca para se visitar cada uma delas e você vai levar aí um tempinho para conhecer tudo o que o Viewstick tem a oferecer. E, evidentemente, dar uma chance, dar uma olhadinha em tudo que ele pode colocar em um painel completo para você usar em seus projetos. E, com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. E, com isso, finalizamos as indicações de hoje.